Eu posso voltar a fazer treinos de performance, tive infecção pulmonar por covid e senti muitos disparos cardíacos durante a doença. Poderia apresentar miocardite posterior ao término dos 14 dias ou pior a pulmonar se retornar aos treinos? Ou seja, o treino pode agravar algum dos problemas que ela adquiriu com o covid? Então, o treino, ele não tem nenhuma relação com o agravamento da doença, pelo contrário. Inclusive, tem documento já que eu vou disponibilizar lá no... Ótimo! Pra vocês, que é mostrando que... Eu achei super interessante, André, eles mostraram que os indivíduos que estão hospitalizados, eles precisam fazer exercício físico. A pessoa que está hospitalizada, ela precisa fazer exercício, mesmo que o exercício pra ela seja levantar e sentar na cama. Então, é que vai depender do nível de gravidade da doença, mas principalmente quem foi internado numa unidade de tratamento intensivo, que teve ventilação pulmonar, ele precisa fazer uma fisioterapia respiratória, enfim. E o exercício físico é muito importante. Então, a gente não deve parar de fazer exercício. O que a gente deve tomar cuidado é, realmente, de ter um acompanhamento mais próximo, principalmente essas pessoas que tiveram esses sintomas mais graves. Sintomas mais graves. Nesse caso, ela que teve um sintoma... Provavelmente foi no exame de imagem, né? Que teve diagnosticada essa infecção pulmonar. Eu aconselho que ela tenha um acompanhamento de perto, mas que ela não pare de treinar. Que ela ajuste esse treinamento, que ela... Intensidade e tudo mais, né? Que é muito importante. Inclusive, você falando isso, um colega meu, porque cada vez mais isso está ao nosso redor. Eu tenho... Os meus dois cunhados já pegaram covid. Quatro amigos pegaram covid. E eles me perguntam, né? E aí, eu treino, não treino? Inclusive, esse que, amigo meu, que pegou, que me perguntou sobre o treino, né? Que ele deveria fazer. Porque o que aconteceu? A médica, ele teve dois dias de sintoma e tudo mais, não teve um problema mais grave, né? Só uma dor de cabeça, aquela questão mais tranquila. E veio recuperando covid e tudo mais, confirmado, parou com tudo, fez a sua quarentena e a médica falou, olha, não faça exercício. Ficou todos os dias com a perna pra cima. Eu falei, cara, cara, mas você não está sintomático. Por que não fazer exercício? Existem inúmeras recomendações sobre exercício leve. Tem pessoas transplantadas, pessoas cardíacas após uma operação, no qual o cara tem que fazer exercício físico acamado ainda, claro, dentro, como você falou, da intensidade. Mas como a médica havia recomendado não fazer o exercício físico, eu fico sempre com a orientação das pessoas. O que que sua médica falou? Sua médica ou o seu médico, né? No caso. O que o seu médico falou? Foi isso que o seu médico falou? Siga o que ele está falando. Se você não gostou do que o médico falou, procure outro médico pra saber o que o outro médico ia fazer. Você não gostou? Mostra o artigo, vai atrás de outro médico, mas fale com alguém que tenha realmente autoridade sobre o fato da saúde, que nesse caso são os médicos, né? Apesar da gente ter comprovações, assim, de artigos e tudo mais, mas esse acompanhamento tem que ser feito de perto, né? Com certeza.